Olá! Seja bem vindo ao canal Davis Tecnologia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre SSH. O SSH é muito importante, é o Security Shell do Linux e a gente vai ver muita coisa importante. Inclusive, com o SSH você vai poder acessar seu computador remoto, de qualquer lugar que você estiver, inclusive servidores em data center, tudo isso com o uso do SSH. Seja bem vindo ao canal, se você que é novo, a gente está fazendo um curso de Linux na prática aqui, então clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like e compartilha o vídeo. É importante que seu sininho está ativado para você receber os novos vídeos em primeira mão. Então vamos lá para a tela, curso de Linux na prática. Vamos falar um pouquinho primeiro do Security Shell, o SSH, depois a gente vai já ver exemplos práticos. Então fica até o final do vídeo que vai ter muita coisa legal. Então o Security Shell, SSH, é um protocolo de rede criptográfico para operação de serviços de rede de forma segura sobre uma rede insegura. O melhor exemplo de aplicação é conhecido como login remoto para usuários de computadores. O SSH fornece um canal seguro sobre uma rede insegura em uma arquitetura cliente-servidor, conectando uma aplicação cliente-SCH com o servidor SSH. Aplicações comuns incluem login em linha de comando e qualquer serviço de rede pode rodar vários serviços de rede sobre SSH. As duas maiores versões são SSH1 e SSH2. A aplicação mais visível do protocolo são contas Shell em sistemas operacionais tipo UNIX, no caso Linux também. Mas também verificam o seu uso limitado no Windows. A partir de 2015, a própria Microsoft sinalizou que já iria incluir o SSH em futuras versões do Windows. O SSH foi projetado para substituir o Telnet para logins remotos. Então, hoje a gente vai ter o Rlogin, o RSH, o R Execute, tudo isso, inclusive o SFTP também. Você pode... o Secute, FTP, em cima dele. Em vez de passar senhas em texto puro, há uma criptografia, nesse caso, via o protocolo SSH. Aqui diz o seguinte também nesse artigo, que Edward Snowden indicou, pelo menos que a Agência Nacional de Segurança, né? Segurança Nacional, pode algumas vezes descriptografar o SSH, tá? Então, é um asterisco, mas não é confirmado. Mas teve uma indicação disso. Bom, no caso do SSH, ele usa uma criptografia de chave pública para autenticar o computador remoto, tá? Então, existe uma criptografia de chave pública. O computador remoto e permitiu autenticar o usuário, se necessário. Há várias maneiras de usar o SSH. Uma delas são pares de chave pública privada geradas automaticamente para simplesmente encriptar uma conexão de rede e, então, usar a autenticação por senha para alugar. Outra maneira é um par de chaves públicas privadas geradas manualmente para realizar a autenticação, permitindo que usuários ou programas loguem sem ter que especificar uma senha. Nesse cenário, então, você pode ter uma chave de SSH local na sua máquina, né? Uma chave com isso você consegue um acesso sem ter que digitar a senha, tá? Também tem o gerenciamento de chaves. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Vou falar um pouquinho do uso. O SSH é normalmente usado para fazer login em uma máquina remota. Execução de comandos. Isso também suporta o tunelamento e redirecionamento de portas e conexões sobre o X também. Ele pode transferir arquivos no SSH usando o SFTP e também Secured Copy, o SCP. Isso a gente vai olhar um pouquinho mais. A porta padrão do SSH é 22, ok? O Telnet é 23 e o FTP 21. Então, a porta padrão do SSH é a porta 22. Legal? Vimos um pouquinho sobre o que é, agora vamos lá na prática, né? Para a gente ver. Bom, primeiro item. O SSH é um comando que já vem com a distribuição, tá? SSH, ok? Se você quiser conectar, primeira coisa, vamos tentar conectar. Você vai ter que conectar SSH usuário arroba servidor. Local host, ok? Enter. Reparou que ele falou assim, ó. Tentando conectar no local host, na porta 22. Connection refused. Por quê? Porque eu não tenho o SSH na máquina, ok? Connection refused. Eu vou ter que ter o SSH D para habilitar o SSH em uma máquina, ok? Então, vamos instalar, tá? Vamos lá. APT install SSH D. No caso, ele não é esse nome. Ele vai me sugerir, tá? SUDO APT install SSH D, né? Ele vai me sugerir o pacote já aqui para a gente, tá? Para eu abrir a máquina, né? Eu tenho que estar rodando nela o SSH D. Repare que eu não tenho ele na máquina. SSH D, não tem. Então, você vai fazer o seguinte. Tem que instalar ele antes. APT, SUDO, né? SUDO APT install, ok? Open SSH traço server, tá? Para a gente instalar o SSH D na máquina. No caso, no Ubuntu, tá? Então, APT, SUDO APT install, Open SSH server. Com isso, a gente já vai ter disponibilizado o servidor, né? O SSH D. Esse DIMON, é um DIMON. Um DIMON é um programa que vai rodar normalmente em background, né? Ele vai ficar rodando enquanto que quando você precisar ele está disponível ali, tá? Ele vai ocupar uma área de memória, mas ele fica sempre disponível escutando uma porta, tá? Então, SUDO APT install open SSH traço server. Então, ele está instalando aqui. Só vamos aguardar. Prontinho. A partir desse momento, se eu der um SSH D, olha só. Ele já tem, olha, tá vendo? Já deu erro. Mas já tem aqui prontinho o SSH D na máquina. Legal? Agora, como que eu sei, né? Se o SSH... Você vai fazer assim. SUDO. OK? SYSTEM CTL. OK? Então, é para você saber se ele está rodando. STATUS. SSH. ENTER. OK? Com isso, ele vai dar um... A gente vai startar ele, ó. Tá? Então, carregamos ele, ó. Então, SSH.SERVICE OpenBSD Security Shell Server. Tá vendo? Carregado. Então, tá rodando aqui, ó. Active Running. Tá? A partir desse momento, aqui a gente tem mais informação. O daemon está rodando aonde? Na porta 22. Server. Listen. Port 22. OK? Se você quiser parar ele, né? SYSTEM CTL. STOP. SSH. Agora... Tá? Você vai... Ó. Perfeito? Listen. Port 22. Aqui o status dele. Tá? Perfeito. Então, você pode parar o daemon. Vamos fazer um teste, então? Primeiro eu vou parar o daemon, tá? SYSTEM CTL. STOP. SCH. DAVIS. Arroba. Localhost. Não está aceitando a porta, OK? Deixa eu pôr aqui em cima, fica melhor. SCH. DAVIS. Arroba. Localhost. Não está funcionando. Agora, SYSTEM CTL. Status. Ou Start. Ou Status. SCH. SCH. DAVIS. SYSTEM CTL. Start. SCH. Vamos lá? DAVIS. Arroba. Localhost. OK? Então, o que eu fiz? É... A partir de agora, olha só. Autenticando no localhost 127.001. Não pode ser estabilizado direto. Ele vai precisar criar um fingerprint. O que é um fingerprint? É uma impressão digital inicial, tá? Ele está criando a sua chave privada na sua máquina. Perfeito? Você tem certeza que quer conectar? Sim. Yes. Eu quero. Pronto. A partir de agora, ele já incluiu na sua lista essa chave específica e também pedindo a minha senha. Então, eu vou digitar a minha senha do Davis. Prontinho. Bem-vindo ao Ubuntu 1910. Né? Agora, olha só. Estou conectado nessa máquina via SSH, ok? Com o usuário Davis. Com o usuário Davis. Lembra que o usuário anterior era o ESBoxes, tá? E agora eu loguei via SSH. Essa máquina poderia estar em qualquer lugar do mundo, inclusive, tá? E eu tenho o Shell disponível. Perfeito? Legal? Ele já me deu algumas informações, tá? Mas, bem-vindo ao Ubuntu. O GNUN Linux. Ele já me deu esse welcome, tá? E a partir de agora, estou na máquina, tá? Agora eu estou, ó. Estou vendo o meu diretório Davis aqui, ó. Pode dar um clear e usar ela normalmente. Só que agora eu estou via SSH, ok? Perfeito? Legal? Tudo que eu estou fazendo é via SSH. Eu tenho que sair exit, ele sai fora, ó. Puf. Desloga. Desconectou. Logout connection to localhost closed. A vantagem disso... Vou mostrar umas coisinhas pra você. Eu vou instalar aqui um cliente chamado Put. Que eu acho bem legal. Vou mostrar nesse vídeo pra você. APT install PUTTY, tá? Put. Esse Put é muito usado... Esse Put, ele é muito usado... Deixa eu ver se tem na distribuição. No Windows, tá? Ah, tem. Olha que legal. Esse cliente Put, ele é... Se você está no Windows, vale a pena ter ele, tá? Ele é bem legal. Ele é um... Normalmente pra telnet, ele também suporta SSH. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o SSH rodando. O Dimon aqui, perfeito? Eu vou tirar... Vou deixar menor essa tela. E vou carregar o Put aqui, pra gente ver juntos, tá? A gente pode tirar até essa tela aqui. Estou instalando também esse Put, tá? Porque eu quero fazer uma conexão, não via Shell mesmo, né? É... No Bash, você conecta onde você quiser, legal? Eu vou conectar via um segundo programa, só pra mostrar um pouquinho da funcionalidade. Pra vocês aqui. Instalando o Put. Mais um segundinho. Prontinho, tá? Então, você vai... Pode ir no seu... No caso aqui, tá no Gnome, né? E procurar por PUTTY. Se você administra... Se você administra... É... O Windows, né? O PUT é bem legal. Um cliente... Vale a pena ter. Ó... Esse cara aqui, tá? No Windows é igualzinho. Caso você... Queira conectar numa máquina via Windows. É bem... Eu indico já o PUT. Prontinho, abrimos o PUT. Olha que legal, tá? O PUT... Ele tem vários protocolos, ó... ROW, Telnet, Rlogin, Serial, tá? Tudo isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui no localhost. Que é a minha máquina mesmo, beleza? Via PUT. Aqui é o outro Shell, tá? Aqui é o PUT. Beleza? Open. Olha que legal. Agora eu tô abrindo uma conexão via PUT. Olha só. Mesma coisa. Eu vou aceitar a chave, tá? E eu vou logar como Davis, tá? E digitar minha senha. Pra não ficar muita janela, eu vou deixar o PUT aqui do lado, tá? Tá logado. Tá vendo aqui do lado? Já logou na máquina, tá? E é legal porque essa... Virtualmente... Eu vou deixar menor essa janela aqui. Que eu não preciso dela tão grande. Então, virtualmente, eu tenho o que? Eu tenho... Essa aqui é uma máquina, ok? Essa aqui é a primeira máquina. E aqui eu tô conectando nela. Eu posso estar no Windows. Pode estar em qualquer... Em qualquer servidor. Legal? E eu tô conectando na máquina agora. Olha que legal. Tá? Se eu der um LS, eu tô... Vendo a máquina. Eu vou fazer... Legal, né? Bem interessante. Aqui eu tô num outro cliente. Totalmente diferente. Mas acessando o Shell. Beleza? Aqui. Se eu, por exemplo, vier... Aqui eu não posso... Eu não tô como usuário. Se eu... Eu posso dar um Sudusu aqui, ó. Eu posso pegar root até... Essa máquina permite... Eu dei essa permissão, mas... Sudusu traço, ó. Ok? Como root, eu posso... Se eu quiser agora, eu posso desligar a máquina. Inclusive, remoto, tá? Eu tô remoto nessa máquina aqui, ó. Beleza? Ok? Dá exit. Ele volta, ó. Tá? Desloguei. Vou conectar de novo com o put. Eu quero fazer mais um exemplo pra você. Se você tiver aqui, por exemplo... Depois eu vou fazer um curso de rede em Linux, tá? Com mais detalhes mesmo. Pegando mais a fundo. Aqui é mais Linux na prática. Então eu quero te mostrar mais... Um dia a dia. Sem entrar tanto em tantos detalhes, né? Mas, ó. Local host. Tô conectando. Porta 22. Beleza? De novo. Ele vai me pedir o usuário. E senha. Eu tô com o put aqui, ok? Perfeito? Se eu vier aqui, por exemplo. E executar um sudo ssctl stop o ssh. Eu paro o serviço, ó. Nesse momento. Que eu parei o serviço. E aí. E aí. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês Da parte de configuração do SSH Legal? Então o SSH-D é o daemon, é o servidor O SSH é o cliente Ele conecta em outros servidores Perfeito? SSH-D é o daemon, é o servidor E SSH é o cliente Vamos lá Primeira coisa, vamos configurar agora Via AI, o nano, o pico ETC barra SSH-D ETC barra SSH SSH-D config Esse arquivo é um arquivo de configuração do SSH Nesse caso tem algumas coisas que são default Tipo porta 22, sempre o jogo da velha O Serquilha, ele é comentário Então porta 22 é default Nem precisaria deixar aberto Mas já é default Aqui você vai ter uma série de configurações Eu vou só mostrar algumas coisinhas dele Mas depois a gente vai fazer um vídeo só sobre o SSH mais extenso Aqui você pode, por exemplo, você pode colocar várias informações sobre o login Que você vai permitir ou não no SSH Legal? Então, alguns parâmetros que eu acho legal MaxAltTries É o número máximo de tentativas que aquele usuário pode fazer no SSH Exemplo Vamos portar say Tem algumas coisas Claro, eu estou abrindo ele Primeira coisa, né? Sudo Ok? Sudo VI ETC SSH-D config Primeiro item, né? Você tem que abrir com permissão Senão ele não vai abrir Não conseguiu alterar ele Então é o seguinte Você vai ver esse MaxAltTries Esse parâmetro aqui Aqui é quantas vezes o usuário pode tentar logar com senha errada Legal? O default, ele está tudo default nele O default possivelmente é 6 Eu quero mudar de 6, por exemplo, para 2 Se eu errar duas vezes a senha Ele já me recusa o login Então você pode vir aqui e fazer alteração Tá? Então, está 6 Você pode mudar para 2, por exemplo Duas tentativas ele não deixa Claro Se você errar duas vezes a senha Nem você vai conseguir logar Então, com cuidado, né? Outro Alguns itens legais também Você pode Pub Key Authentication Você pode autenticar aquela chave pública Sim ou não, tá? É uma opção que você pode desabilitar, inclusive Tem umas coisas legais também Que é o Permit Root Login Que é um parâmetro muito interessante Que é você Não vai deixar o usuário O Root logar na máquina direto Você sempre tem que logar como usuário, tá? Daí tem vários parâmetros aqui, tá? Depois a gente pode fazer um curso só Sobre SSH mais detalhado Mas basicamente esse arquivo Vai te dar vários itens aqui, ó Do que é permitido, né? Aqui no SSH, tá? Tem tudo aqui configurado Você pode Basicamente configurar muita coisa legal, tá? Esse parâmetro Deixa eu ver se ele tá por default Se não Permite Root Aqui, ó Esse parâmetro que é interessante Permite Root Login, tá? Esse cara O que acontece? Ele não Se você Permitir Você pode permitir Ou não, tá? No caso aqui Eu não permito que o root logue direto na máquina Você sempre tem que logar com o usuário E pegar sudo, tá? Isso aumenta a segurança Porque se alguém entrar como root na máquina Pega tudo, né? Na máquina Então é um comando Que você pode Depois a gente vai Você pode pesquisar exatamente quais são os comandos Os subparâmetros dele Mas é um comando interessante pra você Quer ver? Eu vou até pegar aqui Certinho o comando Pra ficar certinho Pra já te passar como Como ficaria Permite Root Login Você escreve da seguinte forma Permite Root Login Espaço No, tá? E com isso Você não permite De maneira alguma Que root logue na máquina Tá? É um parâmetro legal O Max Outstries é legal Mas tem um certo risco, né? Se você mesmo errar sem Ele te Ele te bloqueia, né? Perfeito? Então, Max Actions É o máximo número de sessão Simultâneos Que você pode permitir Do mesmo usuário, né? Ele pode Somente uma sessão Ou mais sessões, tá? Tudo isso Ajuda a aumentar um pouquinho A segurança, tá? Permite Empty Passwords Tá? No, no caso, né? Você não permite Que ninguém utilize Sem senha nenhuma, né? Sempre Ele, ó Loginfo também Você pode aumentar Ou reduzir O volume de informações De log mesmo, né? Tem algumas formas De autenticação também Tipo, o Kerber Os Authentication Você pode permitir Ou não Então, aí já começa a entrar Um pouco mais avançado Mas, basicamente Você tem todas as configurações, né? Permite TTY, né? Yes or No Você tem várias configurações aí Tcp Keeper Live Se vai manter Keeper Live Ou não Use DNS Pidfile Nome do arquivo Na verdade Estão todos comentados Ele está usando Todas as default, tá? Mas você pode especificar, né? Algumas outras configurações Legal? Mostrar um pouquinho mais De outros itens pra você Quando você Utiliza o SSH Você repara que aqui Você dá um ls Traço la No meu diretório Tem um diretório Chamado .SSH Esse cara aqui, ó Tá vendo? O que tem aqui no meu diretório Vamos dar uma olhada nele CD.SSH Tá escondido, tá? Tem ponto na frente E aqui tem alguns comandos No Hosts, né? Todo lugar que você logar Ele vai adicionando Nesse arquivo, tá? Você quer saber Se uma pessoa logou Em algum lugar Você vem no No Hosts, tá? Hosts conhecidos Então aqui, ó Que legal Tem algumas informações, tá? Basicamente é a chave A chave Já O fingerprint A chave tá tudo Fica tudo aqui guardadinho, tá? É local do seu usuário Beleza? Agora se eu der um SSH Dei o Arroba Local Roxa Tá vendo que ele já me pediu a senha? Já tá pedindo a senha direto, né? Ok? Loguei Perfeito? Agora Se eu pegar esse arquivo E apagar Ou tirar essa linha Do arquivo Ele vai pedir Novamente o fingerprint Ele não vai saber Que eu loguei lá Vamos ver de novo Então o que eu vou fazer, ó Tem esse Tá vendo? No Hosts Eu vou apagar Esse arquivo Ah, RM Apaguei, tá? Então não tem mais nada aqui, ó Legal? Se eu der um SSH Aquele SSH novamente, ó Ele vai me pedir Um novo fingerprint Tá vendo? Ele já me gerou Um Um aqui Daí Enter Tá? Permanentemente Adicionado O localhost, tá? Pra lista de No Hosts, ok? Prontinho Ele recria Esse arquivo Isso é mais Pra já ter Essa chave, né? De conexão Local ali Pra você Quando eu saio, ó Puf Agora o arquivo Voltou a existir, tá? Ele cria automaticamente aí Legal? Interessante, né? Essa parte Vou mostrar só uns detalhes Ainda pra vocês Legal? Então é isso que eu queria Passar nesse vídeo Pra vocês Relembrando, né? SSH Ele é o cliente Perfeito? SSH Usuário Arroba Host Ele vai conectar Em uma máquina remota Traço P É a porta Que você vai conectar Legal? Outro item SSH D Ele é o servidor Ele é o DIMON Legal? Normalmente não vem o DIMON Muitas vezes Pra abrir Se instalar Via PT O DIMON Tem um exemplo Aqui no vídeo Vou colocar o link Também Os comandos Que a gente utilizou E daí O seu servidor Fica acessível Via login Remoto Nele Então isso é muito importante Pra data center Depois Eu vou te trazer Algumas dicas de segurança Também Falar um pouco de P-Tables Alguns vídeos De segurança Que a gente vai entrar Em algumas coisas Mais avançadas Mesmo Mas é importante Você saber Que existe O SSH E é bem interessante Você conhecer ele No seu Linux Até o próximo vídeo Espero que tenha gostado Se você é novo Inscreva-se Ativa seu sininho Deixe seu like Compartilha Até o próximo vídeo Então se você é novo Seja bem vindo ao canal Tem uma playlist aqui Com o curso Até o próximo vídeo Tchau